A gente vai trazer todos os detalhes pra você aqui na tela do Balanço Geral. Um outro assunto que gerou polêmica nas últimas horas, a suspeita de um racha é realizado pelo motorista de um carro que ao perder o controle atingiu quatro veículos, dois carros e duas motos. No Cidade Alerta de ontem mostramos as imagens que demonstram que esse motorista não estava respeitando a velocidade da Avenida Kakogawa, que é de 50 km por hora, fazia uma ultrapassagem forçada entre dois carros no meio da pista. São só duas vias, ele passou no meio e naquele momento em que ele é flagrado, há um outro carro, também em alta velocidade. Supostamente um Gol, que segue e desaparece. Vamos ver juntos? Mariano Loturco traz a reportagem pra gente, Mari. Imagens de câmera de segurança mostram dois carros passando em alta velocidade. O resultado dessa imprudência foi um grave acidente. Testemunhas acreditam que os dois veículos estavam participando de um racha. Estava ali na Boa Trabalha, na Boa Charia ali, aí fui pegar a Kombi, aí eu esqueci a chave e voltei pra pegar a chave da Kombi. Não é que eu voltei pra fora já que já tinha acontecido um acidente. Vou mostrar agora pra vocês, até a gente tá andando um pouco mais longe aqui, porque o momento da colisão não foi ali atrás na árvore, foi muito antes. Porque os carros estavam em alta velocidade, isso fez com que o carro batesse primeiramente nesse estilo. Então olha o estado que ficou esse carro, esse carro estava parado. Esse foi o primeiro carro que o Ford Fusion bateu, que ele perdeu o controle e bateu nesse veículo. Então vemos realmente que destruiu a lateral do veículo. Felizmente não tinha ninguém aqui dentro. Depois dessa batida, então agora a gente percebe aonde foi parar o Ford Fusion, onde ele também acabou colidindo com outras duas motocicletas que estavam paradas e também com a Kombi. A Kombi que acaba estando no meio da rua, que também teve a traseira dela destruída. O motorista do carro, Prata, precisou ser desencarcerado. Apesar do impacto da batida, ele estava consciente e orientado. O acidente não teve mais vítimas. No princípio, nós não sabemos o motivo real do acidente. Porém, pela situação no local aqui, houve uma colisão com outros dois veículos que estariam parados e mais duas motocicletas também que estavam estacionadas. Esse veículo veio colidir e acabou subindo a calçada. Tinha uma vítima no local, o condutor do Fusion, foi retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, encaminhado ao hospital agora, nesse momento. Passou aqui por uma avaliação médica, aqui da equipe avançada do SAMU. A vítima encontrava-se consciente e orientado. Era um rapaz de aproximadamente uns 35 anos e, nesse momento, já foi encaminhado ao hospital. Uma das motos que foi atingida pegou fogo. Segundo testemunhas, foi o próprio dono da motocicleta que conseguiu conter o incêndio. O pessoal acabou fazendo um combate ali ao incêndio, o princípio de incêndio da motocicleta, tendo em vista que houve uma colisão forte com elas. Mas apenas, tudo isso produziu apenas uma vítima, que é o condutor. E, nesse momento, ele já está sendo encaminhado ao hospital. Ô, Júlio, separa pra gente novamente o ponto daquela imagem que a gente conversou até ontem no Frame a Frame. E eu vou pedir pro nosso Bruno Guerra, que eu acho que já está posicionado pra falar comigo. Bruno, presta atenção nessa imagem aí. E aí eu vou pedir pra você que está me assistindo agora também, já deixa o telefone no ponto aí pra você falar comigo lá no YouTube. RIC TV Maringá. Bruno, ontem, ao ver essa imagem pela primeira vez, Brunão, Você está vendo ali, ó, entre os dois carros, está passando o Ford Fusion. Em alta velocidade. No alto do vídeo, está passando um gol. Pra mim, aquele carro ali é um gol. E aí eu vou pedir ajuda aí dos meus amigos que entendem de carro. Esse é um gol bola ou aquele gol quadrado, gente? Gente, eu não consegui definir. E eu sei que você em casa tem uma percepção muito melhor que a mim, Muitas vezes me ajuda aqui a fazer o programa e eu sempre deixo muito claro que a sua participação é fundamental. Duas perguntas eu quero fazer pra você ali no YouTube. Vai ler e responde que eu quero ver o que vocês vão me dizer em relação ao que eu acho disso. Estava sim fazendo um racha, estava fazendo um racha com aquele carro que está no alto do vídeo. Pra mim, aquele carro é um gol, eu acho que verde, não me parece azul. E o motorista foge. Não resta dúvidas pra mim. Pra você que está me assistindo em casa, entra lá no YouTube, RIC TV Maringá. Pra você, estava acontecendo um racha? É a pergunta que eu faço pra você no YouTube. Gol quadrado, o Reinaldo está me dizendo ali no YouTube, nada. Gol quadrado. Eu acho também que é um gol quadrado. Mas, cara, eu não consigo distinguir, juro. Vai lá, Júlio, frame a frame pra gente. Entra lá no YouTube, RIC TV Maringá. Pra você, é um gol quadrado também? Bruno Guerra, tá comigo? Brunão, antes de mais nada, boa tarde, meu irmão. Uma ótima sexta-feira pra nós. Como diz um grande amigo nosso, que tenhamos um fim de semana abençoado pela frente. Pra você ali, Brunão. Tá caracterizado ali, além do excesso de velocidade, que não resta dúvida que esse motorista pudesse estar praticando um racha na Avenida Karkogawa? Bom, Nader, boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Quando a gente coloca essa imagem na velocidade rápida dela, a velocidade normal, a gente vê que, ao que tudo indica, parece mesmo que eles estavam muito acima da velocidade naquele momento. É difícil só por essa imagem a gente falar de racha, né? A gente não sabe o que aconteceu antes ou depois, precisaria de outras imagens pra averiguar. Mas, acho que dá pra dizer três opções aí. Ou era um racha, ou um desentendimento entre os motoristas, um talvez perseguindo o outro ali, ou somente o excesso de velocidade. Ao que tudo indica, uma dessas três opções. Agora, o que me chamou a atenção assistindo a reportagem e vendo tudo, é como ficou muito perto de acontecer uma grande tragédia ali na Avenida Karkogawa. Não somente por esses carros que acabaram acidentados dessa forma, mas se qualquer pessoa estivesse passando pelo local, estivesse na calçada, estivesse esperando ali em frente aos comércios, poderia ter sido atingido pelos carros da forma como foi. E atingido nessa velocidade, dificilmente sobreviveriam, né? Então, por muito pouco, uma tragédia não aconteceu aqui em Maringá. E aí, eu tô acompanhando aí, Marcão, e eu não sei se você vai conseguir armar aqui nessa minha tela, onde eu tô com o Bruno na tela e também com a imagem na tela, que eu tô vendo os comentários que estão recebendo aqui. E o meu amigo, o Eduardo, tá me dizendo aqui, é o lado da Petróleo, tá me dizendo aqui, Nader, pra mim, esse veículo, ele tá parecendo mais... E olha só que engraçado, né? Pra gente ver como é que são as coisas, né? Tá parecendo mais um Golf, modelo antigo. Mas do YouTube, o pessoal tá me dizendo, Nader, é um Gol. É um Gol Bola Geração 2, tá vendo como é difícil? É muito difícil. O pessoal tá me dizendo, Nader, é um Gol Bola Geração 2, é um Gol Bola Geração 2, tá? É um Gol Quadrado, Nader, verde. Nader, é um Bola Verde Musco, geralmente fabricado entre 95 e 98. Sabe o que é que a minha vontade, Brunão, é de pedir pra nossa equipe à tarde tentar buscar outras imagens que mostrem o momento anterior a essa passagem dessa câmera, pra gente tentar identificar esse veículo e trazer, quem sabe, até aqui no Balanço Geral ainda. Se tiver algum telespectador que trabalhe na região da Cacogaua, comércio, que tem câmeras, cheque no horário dessa imagem aí. Marcão, confere pra mim qual é o horário que tá aparecendo nessa câmera aí, pra que a gente peça no ar. E se você tiver essa imagem, pode mandar pra gente aqui no nosso WhatsApp, 991277096, pra gente tirar essa dúvida. Eu tô vendo os nossos telespectadores, muitos também divididos entre o Gol Quadrado, o Gol Bola e o Golf, como disse o Eduardo lá da Petroalgo. Pra você, vamos lá. Gol Quadrado, Gol Bola ou Golf? Agora com as três opções. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que era um Gol Quadrado, porque é difícil ver essa imagem, o carro parece estar numa velocidade muito alta e tem um outro veículo na frente. Então mesmo frame a frame, o carro acaba dando aquela esticadinha na imagem. Parece um Gol Quadrado no primeiro momento, só que depois eu já tô achando que é o Gol Bola, viu? É muito difícil por essa imagem de saber qual que é. É que o pessoal tá me perguntando, ah, do que importa o modelo do Gol? É que com o modelo do Gol a gente encontra a pessoa que estava fazendo racha. E isso é crime, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 308, podendo resultar até três anos de cadeia, o que normalmente não dá, mas dá perda da habilitação por um tempo. E aí a gente já tem a denúncia de que veículo é, Brunão. Essa audiência do Balanço Geral da RIC TV é fenomenal. Nader, é um Gol Bola geração 2, né? Muita gente falando. Não, Nader, esse veículo aí é de um cara que vem estigando as pessoas o tempo todo na rua pra fazer racha. Ele é, se eu não me engano, ele é turbo também, né? O pessoal já tá me dizendo aqui que o motorista faz o tempo todo e fica estigando a pessoa pra se fazer racha no trânsito. Olha a denúncia chegando aí, já até identificaram quem é o motorista. Eu amo em cima. Olha, essa é a importância da audiência também, numa dessas, inclusive a polícia pode utilizar essa informação de alguma forma também. É, rapaz, então a gente vai tentar conseguir ali. Muita gente tá falando ali, Nader, tem as imagens aqui. A gente vai mandar pra vocês essas imagens. E, Nader, esses rachas acontecem perto da Coca-Cola. Uma molecagem fica a tarde toda fazendo isso e nunca aparece um policial. Então aí, ó, tá aí a dica do pessoal. Tá aí a dica do pessoal. Eles ficam ali próximo da fábrica da Coca-Cola. Todos os dias à tarde, se encontram.